Sejam todos bem-vindos ao meu canal Helo de Fé, meu nome é Leone Tavares e hoje mais um dia, mais uma oportunidade de abrirmos páginas do livro do diário mais lindo que eu já li na minha vida, Diário de Santa Faustina. Para isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que encher os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que abreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos convidar os nossos anjos da guarda que de tão especiais que são nós dizemos, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Então, nesse momento, antes de abrir o livro, vamos fechar os nossos olhos e vamos apresentar as misérias que nós temos no dia de hoje. Podem ser coisas antigas que temos guardado nas nossas mentes, podem ser coisas recentes, mas são coisas que devem ser transmutadas em misericórdia, para que elas não fiquem acumulativas. Então, nesse momento, eu peço que o anjo da guarda toque aqui na minha mão para que juntos nós sejamos cobertos pela sombra do Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê uma resposta precisa para a miséria que foi apresentada no dia de hoje. E temos palavras destacadas. Vamos conhecê-las. São poucas as almas que contemplam a minha paixão. Lembra que ontem nós abrimos o livro aleatoriamente e já falava sobre a devoção da paixão de Jesus? Olha só o que hoje, novamente. E ele continua. Vou recomeçar. São poucas as almas que contemplam a minha paixão com verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. E isso foi no parágrafo 737. Ele dá continuidade no parágrafo 738. Não é sequer capaz de aceitar as minhas graças sem uma especial ajuda minha. Tu sabes o que és. Parágrafo 739. Minha filha, não tinha sorte por falar tanto sobre aqueles a quem amas de modo particular, pois também eu os amo de modo particular em consideração a ti, cubra-os com as minhas graças. Vejam como nós somos pontos de graças para as pessoas que amamos. Nós oramos por nós, mas também as pessoas que estão guardadas em nossos corações também são cobertos pelas graças de Jesus. Que bênção. E ele continua. Agrada-me quando me fala deles, mas não faças com excessivo esforço. E dá uma continuidade aqui no parágrafo 742. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Exijo de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira, a ação. A segunda, a palavra. E a terceira, a oração. Nesses três graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constituem uma prova irrefutável do amor por mim. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação. E estou exigindo o culto à minha misericórdia, pela solene celebração dessa festa. E pela veneração da imagem que foi pintada. Por meio dessa imagem, concederam muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte, de nada serve sem as obras. Então, meus irmãos, mais uma vez vem um chamado, né? Na devoção à paixão de Cristo. Vem um chamado do culto à misericórdia divina, mas que sejamos misericordiosos com os outros. O ponto bem satisfatório e bem importante é que quando nós oramos pelos outros, Ele os cobra com as suas graças. Que bênção! Então, nós não estamos sozinhos, né? Nós cremos, nós acreditamos nessa tábua que é a misericórdia divina, a última tábua de salvação, porque depois Ele vem com a justiça. E até a palavra do dia de hoje vai nos falar sobre essa questão, né? Do fogo, da justiça. Então, temos que nos aproximar mais da misericórdia de Deus. Temos que incentivar as pessoas a terem a imagem, a rezarem às três horas da tarde o texto da misericórdia, a participarem da festa da misericórdia que sempre é após o domingo de Páscoa ou domingo seguinte e sermos multiplicadores dessa bênção que vem para todos nós, que é o culto à misericórdia divina. Que coisas boas nos aconteçam. Fiquemos atentos ao que nós apresentamos como nossas misérias, porque vêm respostas e vêm ações através dessas palavras que nós podemos realizá-las e finalmente ganharmos a transmutação das nossas misérias na misericórdia de Deus. Amém? Muita gratidão por estar conosco até então. Curtam, comentem, compartilhem, repassem com pelo menos uma pessoa que vocês querem que também conheçam a misericórdia divina para que o propósito de Deus, o propósito de Jesus em relação à misericórdia divina seja realizado. E principalmente o nosso propósito de nos achegarmos a bênção do sangue e água que jogou do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. E por isso que nós sempre vamos repetir fortemente, dizendo, diga comigo, Jesus, eu confio em vós. Até breve.